É tentação, emoção, fritação, bota a mão no coração que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida, todo mundo se anima e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina, sina, 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 sina Buzina, sina, 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 Chega o calor, não dá pra controlar, o céu subiu, já vamos decolar Eu quero ver quem vai se segurar Quando o saque vai lançar, quando o saque vai tocar Bate no grau, bração a mil É calidor, tá queimando o pavio Aperta o cinto que o brega vai tocar Todo mundo vai dançar É tentação, emoção, fritação Bota a mão no coração, que ele vai acelerar Eita menina, quando toca essa batida Todo mundo se anima e começa a rebolar Preste atenção no poder da tentação e da buzina Quando toca fazendo sair do chão Agora preste atenção no poder da tentação e da buzina Sina, 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 sina Sai do chão Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau